12 horas 22 minutos, você que tá ligado com a gente, fique mais ligado ainda, eu já tô aqui com o meu agora, o agora impresso, o jornal da comunidade, é claro, pra mostrar aqui pra você o que você tem que fazer na hora do sorteio, meu amigo. Você pegou o jornal, comprou na padaria, leu, você tira a capinha aqui, ó, qual eu tô fazendo e o Rudy tá mostrando pra você aqui no detalhe, tirou a capinha, o restante aqui você pode usar pra limpar aquela mesa, limpar o vidro da janela, é claro, depois que ler muita gente faz isso, mas a capa você guarda, porque embora você não ganhe no 15º sorteio, você vai concorrer a 30 mil reais e uma motocicleta, mas tem que guardar bem guardado, não pode dobrar, não pode rasurar. Tá na hora do 15º sorteio, tá aqui no detalhe pra você, a urnazinha marcando o sorteio de número 15 e a partir de agora vale a pena sim cruzar os dedos e cruzar tudo, porque não tem conversa, meu amigo, vale 200 reais, não chegou aqui até agora o ganhador dos 100 que a gente sorteou ontem no 14º sorteio. E aí, se ele não chega, né, a gente vai ter que sortear 200, pra felicidade de quem já tem o zero na combinação, na sequência a gente vai tirar a próxima bolachinha. Número 2, número 2 na combinação do Semanas Premiadas vale 200 reais, vale 200 reais, meu amigo, não é brincadeira não, esse 6 gosta de sair, viu. Número 6 no seu agora impresso aqui, vamos ver o que vai sair aqui pela frente, tem uma dica aí, Carlinhos, tem um palpite aí, Carlinhos, qual o número que vai sair? Número 6 de novo, na combinação pra você que tá com vontade de ganhar 200 reais, né, ô duzentão que vai bem, ô duzentão que vai bem, então, pra finalizar, número 1 na combinação premiada, tá aí pra você, olha, 15º sorteio, 15º sorteio, se você tem no seu agora impresso lá em cima, 0, 2, 6, 6 e 1, pode correr pra cá, meu amigo. Duzentos reais são seus, traga a capa bem direitinho, bem organizadinha e não rasure, porque além dos duzentos reais, você vai ter a oportunidade no próximo sorteio de levar 30 mil reais, mais uma moto, zero quilômetro na promoção, que tem a cara da comunidade, porque a do agora impresso e do programa agora, semanas premiadas, mas tem gente que só gosta de vir buscar quando dá quinhentão, né, tem gente que só gosta de vir buscar quando dá trezentão, Não tem problema se acumular, a gente vai sorteando até chegar aqui o ganhador. 12 horas, 24 minutos, assim a gente encerra mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. Obrigado pela sua participação, tenha uma ótima tarde. Lembrando que outras informações você acompanha logo mais às 6h15 no Jornal em Tempo. Tchau. Tchau.